Na noite dessa quarta-feira no Educando, zona sul de Manaus, o motorista deste carro que seria em alta velocidade perdeu o controle e bateu em uma mureta. Luiz Melquia Desgonçalves ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelo corpo de bombeiros. Ele não resistiu e morreu no local. Um laudo com as causas do acidente sai em 30 dias. Também nessa quarta um ciclista morreu depois de ser atropelado por uma carreta na Avenida do Turismo, na zona oeste da capital. O motorista fugiu sem prestar socorro. Patrick de Souza voltava para casa quando foi atropelado. De acordo com informações de testemunhas à família, Patrick carregava a bicicleta para evitar ser atropelado, pois já sabia que este trecho onde ocorreu o acidente é perigoso. Mas o impacto da batida foi tão forte que a perna do ciclista foi arrancada. A gente esperava que ele tivesse pelo menos um pouquinho de humanidade, né? Ele viu meu marido caído, gritando por socorro e não teve nem a consciência de pelo menos parar e ajudá-lo. Era pelo menos isso que a gente esperava que ele fizesse, né? Fosse mais humano. Uma testemunha anotou a placa da carreta e ligou para o CIOPES. Este já é o terceiro atropelamento fatal de ciclistas somente este ano em Manaus. E a categoria deve fazer uma passeata hoje à noite no local onde Patrick foi atropelado para pedir providências. O BO já foi encaminhado para o DETRAN, para o Manaus Trans, para as providências. Vamos ao Instituto de Criminalística acompanhar. Vamos à Delegacia Especializada de Trânsito. O ciclista trabalhava como segurança de uma igreja na Ponta Negra e morava com a esposa e dois filhos de dois meses e cinco anos. Patrick era um homem trabalhador, honesto, que vivia para a família. Infelizmente, mais uma vida fica sendo ceifada. O major do Corpo de Bombeiros morreu hoje durante um treinamento aquático no CIGS. O repórter Diego Cativo tem os detalhes. Diego? É isso mesmo. O major Jorcimar Ferreira Justamante, de 40 anos, morreu na manhã de hoje de parada cardiorrespiratória quando fazia um treinamento aquático no CIGS. O major do Corpo de Bombeiros chegou a ser levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu. O Centro de Instrução de Guerra na Selva vai abrir um inquérito policial militar para saber dos fatos e as circunstâncias. O corpo do major deve chegar aqui no auditório do Corpo de Bombeiros em Petrópolis por volta das 19h, onde vai ser velado. Jorcimar Ferreira Justamante foi oficial do Exército desde 1996, mas só em 2004 foi incorporado aqui no Corpo de Bombeiros, onde participou de vários cursos. Então é isso. Eu volto com você aí no estúdio. Depois do intervalo, o motim deixa dois presos mortos no IPAT. E ainda no dia do professor, a gente mostra a rotina de duas educadoras exemplos em Manaus. Já, já. Jorcimar Ferreira Justamante. Jorcimar Ferreira Justamante. Jorcimar Ferreira Justamante. Legenda por Sônia Ruberti